Olha pra mim, Deus Eu preciso do Teu olhar, Senhor Oh, Senhor Olha pra mim, Senhor Eu me humilharei, Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei Na figueira subirei, Aos Teus pés eu chorarei Mas olha pra mim, Eu me humilharei Teu nome gritarei, Como criança eu serei Mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei Na figueira subirei, Aos Teus pés eu chorarei Mas olha pra mim, Senhor Olha pra mim, Preciso do Teu olhar Olha pra mim, Pois eu preciso Pois eu preciso do Teu olhar Eu me humilharei, E fale a Ele Eu me humilharei, Teu nome gritarei Como criança eu serei Como criança eu serei Mas olha pra mim, Tuas vestes, Senhor Tuas vestes tocarei, Na figueira subirei Aos Teus pés eu chorarei Mas olha pra mim, Mas olha pra mim, Senhor Olha pra mim, Preciso do Teu olhar Senhor, Olha pra mim, Pois eu preciso Pois eu preciso, Pois eu preciso do Teu olhar Olha pra mim, Senhor Olha pra mim, Senhor Olha pra mim, Senhor Olha pra mim, Senhor Olha pra mim, Padre Pois eu preciso do teu olhar Eu farei o que for preciso pra te ver, Senhor Eu farei o que for preciso para te ver Pois não posso deixar que sigas sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu preciso E eu preciso do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Eu farei o que for preciso para te ver Pois não posso deixar que sigas sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu preciso E eu preciso do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Eu preciso, Senhor Oh, Senhor, nós precisamos Oh, Deus Eu farei o que for preciso para te ver Pois não posso deixar que sigas sem me perceber Não importa a multidão Não importa a multidão Só eu sei do que eu Diga pra mim E eu preciso do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Olha pra mim Olha pra mim Eu preciso, Senhor Olha pra mim Eu preciso, Senhor Pois eu preciso, Senhor Pois eu preciso, Senhor Oh, Senhor Pois eu preciso, Senhor Oh, Senhor Pois eu preciso, Senhor Pois eu preciso, Senhor Oh, Senhor Glória Glória a Deus Glória a Deus